Música Música Esperou eu sair Israel? Vou tirar a mão? Não, mas só pegou aqui A Edna E o racho cabeça baixo Música E Israel Música Já vou tirar a outra Que estou pegando todo mundo Depois do show No oeste de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui Na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse bom de amor Na boate azul Enquanto a noite Vai se harmonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram louco E a dona Na noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas Só me virou Tive que sair Sair de que jeito? Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Tem uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me levar sequer Se não sei o rumo Se não sei o rumo Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas Não sei o rumo 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 Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas E a dona Da noite